Oi pessoal, sou a Mariane Miyashita, a Misa Kimatsuri 2015, estou aqui junto com as princesas e com a minha simpatia para convidar vocês a assistir a nossa matéria aqui no canal Fato Notícias e clique no link aí abaixo para assistir também o nosso concurso no Misa Kimatsuri 2015.